Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando pra vocês como vocês podem estar removendo qualquer launch que você tenha baixado no seu celular Que no caso esse aqui é o Moto G6 Play, beleza pessoal? Um launch nada mais é do que um novo design, um novo layout pra você estar vendo os aplicativos do seu celular E alguns launchers tem alguns tipos de funções Esse aqui por exemplo, ele tem como eu ocultar algum aplicativo que eu queira e colocar uma senha pra eu estar acessando ele Então tem alguns launchers que são bem legais, mas se por acaso você baixou algum launch e não está conseguindo desinstalar Vou mostrar aqui pra vocês, vou abrir aqui O Smart Launch eu não consigo desinstalar, por que pessoal? Eu vou voltar aqui pra vocês verem onde é que está essa opção Primeiramente, a gente vai procurar o configurado do launch que você esteja usando A gente traz configurações Vamos vir em Apps e Notificações Que o Smart Launch está aqui, mas a gente pode vir aqui em Ver Todos os Apps E aí pessoal, eu baixei dois launchers pra estar mostrando pra vocês Desse aqui, deixa eu achar eles Esse aqui é o primeiro, que ele não está definido como padrão, então eu posso desinstalar de cara Mas esse está definido como padrão e eu não consigo desinstalar de jeito nenhum pessoal Como é que eu faria pra conseguir desinstalar ele? É bem simples, a gente vem aqui, clica em Avançado No launcher que você quiser desinstalar E aqui pessoal, app de início, você clica nele E aí vai abrir a aba de apps padrões Aqui você pode simplesmente Deixa eu ver aqui, não, não é aqui Você pode simplesmente clicar no launcher e colocar no launcher padrão que vem no seu celular Que no caso meu, moto app launcher E aí eu já clicando, já volta pro launcher original da Motorola Fazendo isso pessoal, a gente volta aqui ó E habilita o botão desinstalar Super simples Quando o launcher fica indisponível pra desinstalar É por conta que você definiu ele como padrão Por você ter colocado sem querer Ou você ter colocado e ter esquecido E na hora de estar desinstalando você não sabe o porquê disso estar acontecendo E se tiver outro launcher Que não esteja definido como padrão Vou descer aqui que eu tinha baixado Esse aqui ó, pixel launcher Você simplesmente desinstalar ou ele por aqui Ou, eu não sei se tem um ícone aqui Tem um ícone aqui Ou então simplesmente você Aperta e segura E vem aqui desinstalar Caso ele não esteja definido como padrão Então basicamente essa foi a dica pessoal Espero ter ajudado vocês A conta desinstalando os launchers que você tiver baixado no seu celular E até o próximo vídeo Música Música Obrigado.